Agora, o Fernando ama pesca. Eu amo pesca, sério. Mas você... Tem esse assunto aí? Tem, tem, porque... Só se eu sou mentira. Então, aqui eu vou confirmar um dado, porque eu não tô acreditando. Tá escrito aqui, ó. Fernando já pescou um peixe de 1,60m. Mais até, eu acho que... Não, não, o último foi... Mais? Mais? A última pescaria que eu fiz agora, internacional, inclusive. Pesquei ali na Flórida. E eu consegui pegar um peixe de 2,10m. 2,10m, 2,15m. O bico que tem o peixe, que é o... O self-fiche, o self-fiche. O peixe tem 1m de bico. Sim, você mede do bico. Tipo um peixe espada, vamos dizer assim. É, que é a parede do atum. A espada dele lá é 1m. É a parede do Marley. Eu pesquei um peixe uma vez. E na hora que eu puxei ele do lago, era no lago, o volume do lago baixou um pouquinho. Você tá brincando, Rogério. Ô, velho, você também é pescador. Não, 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 não. O Rogério é o mestre das varas. Ninguém mexe numa vara melhor que o Rogério. Vem cá. Mas é sério mesmo isso aí que você pescou? Sério. O mar tava altão assim. Tem gente passando mal. Você acredita? Olha, ele gosta de pescar bastante, mas pegar um peixe mais de 2m é um pouco difícil. A gente saiu pra pescar lá no Paraguai. Depois do aniversário, ele foi visitar, foi pesquisar meu aniversário. Dia 27 de novembro, ano passado. Só que não deu certo, não. Não deu muito certo, não. Já não tava pra peixe, já não tava pra pegar peixe. A hora que tinha alguém olhando, não deu certo. Não, tava muito expectativo, né? Tinha muita gente olhando aí. Aí ele pegou e meio que contou uma história pra gente. Não, gente, eu pesquinha um peixe, não sei o que, não sei o que. Meu tio, toda minha família foi lá pra ver o Fernando pescar. Cadê o celular pra ele mostrar o peixe? Cadê? Cadê? Tá aí o celular? Vocês mandaram aí pra mostrar o último peixe que eu peguei de 2 meses? Sério? Põe na tela, fala, Fernandinho. Põe na tela. Não, eu quero ver, eu quero ver aqui. Obrigado, Ricardo, obrigado. Aqui, ó. Vamos ver, gente. Ah, eu não tô botando fé, não. Tratamento de imagem, né? Tem tudo assim. Não, eu quero ver, eu não boto fé. Ele foi lá na inteligência artificial. Exatamente. Editou. Fernando pescando peixe de 5 metros. Até vir. Aí, ó. Não, cadê? Ixi, esse aí... Aqui. Ele tava dobrado, cara. Ele ainda tava assim. Mas é aquela coisa, né, Daniel? Quem disse que foi ele que pescou? Você viu tirando da água? É verdade, velho. Agora você falou tudo. Numa tarde, a gente conseguiu pegar 20 desses. E outra? Numa tarde. Não, não. Peraí, na boa. Dá zoom. Ó, pelo tamanho do nariz. Quem me disse que não é o Luciano Huck? É. Sinceramente. Sinceramente, mas tá certo. Agora vocês lançaram o álbum Fernando e Sorocaba na pescaria. Lançamos. Lançamos. A gente fez dois álbuns, Danilo, agora recente, que tem muito a ver com o nosso lifestyle. O Fernandinho, a vida desse cara fora dos palcos é pesca. Ele adora pescar. Então, tá muito conectado com esse DNA dele, que vem desde sempre. Sempre foi doido pro pescaria. E a gente fez um outro álbum, que depois a gente vai falar um pouquinho disso, que eu sei, que é o Nash, que é conectado com a música country, que tem mais a ver com o meu lifestyle. Eu sempre gostei de música country americana. Legal. E foi a realização de um sonho. Esses dois álbuns, assim, a gente se realizou pessoalmente. Ficaram muito verdadeiros. Pra quem não escutou, já saiu o Fernando e Sorocaba na pescaria, escutem. E o Nash já saiu? E o Nash ainda não saiu. Então tem participação de artistas americanos, como Dustin Lynch, que é um ácido da música country que tá no momento muito bem lá. Dustin Lynch. São nomes que a galera do country conhece. Dustin Lynch, Low Cash, Chase Matthew, Low Cash eu falei. Quem? Aquele lá que saiu cantando com você na rua lá à noite. Chase Matthew. Ah, Chris Weaver Band. Você foi pra Nashville gravar? A gente foi pra Nashville gravar. Eu quero saber as histórias de Nashville já já.